Quanto menos costas você quiser, o mais preciso você vai ser, né? Não vai sair de nada como isso. Por isso que você tem um caderninho desse tamanho ali, entendeu? Ah, não tava de pequeno caderninho? Foi só um litro a feio. Dez vezes. Nossa, não tem nada mesmo. Tchau! Tchau, você pode ir lá. 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 Vamos lá, Nayara. 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 E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Vamos lá. Quando a gente for pro espreito, a gente vai ficar assim. Nossa, vai fazer. Tá bem, essas regras assim. Tem uma parte que é mais... Você tá mais sentadinho, mais? Então você vai fazer a sombra. Viu que está na sombra? Por que? A sombra é a sombra. Só isso. Mas não é só deixar mais sombra. Vamos usar a ordem para fazer a sombra. Você vai fazer a sombra demais. Então, aqui parece que é uma sombra. Aqui parece que é uma sombra. Aqui é uma sombra. Então, a gente já não está fazendo sombra. A gente vai fazer a sombra. Vamos fazer a sombra. Isso. Por isso que eu falei que você ia fazer. Aí você tem que colocar tudo assim. Aí depois que você fizer... Você vai fazer a sombra. E você vai fazer a sombra. Você vai treinar lá. E você vai fazer a sombra. Cadê o grafite? Eu não sei. Eu não sei. Não tem nada a ver com ele. Dá um salve aí. Fala olá. Eu já sou formado no grafite. Eu também já sou. Eu também sou.